Vamos para uma cereja, vamos a isso. E o Residente, estamos aqui. É já no dia 2 e 3 de junho, o Festival da Cereja. Vamos falar com o Lúcio. Muito bom dia, Lúcio Ferreira. Esta é a sexta educação do Festival das Cerejas, mas houve, ainda, foi já em 2007 ou foi em 2006, a Festa das Cavacas? Foi em 2007, já, no dia 25 de fevereiro. Foi em 2007, e que tal correu? Nós falámos aqui nessa primeira edição. Eu tenho que vos dizer que o facto de ter vindo à praça, e a praça realmente está de parabéns, porque acho que toda a gente para para ver a praça. Ainda bem. Sabem que tivemos uma audiência extraordinária, foi a primeira edição, correu muito, muito bem. Eu quero agradecer a toda a praça, o facto de me terem dado a oportunidade à Câmara de Rezende de vir cá fazer uma divulgação da primeira edição da Festa das Cavacas. Mas merece também da Dulce, porque divulga com ninguém. Vamos lá, não é? Legal, é uma excelente vida de sabor. E desta vez é o Festival da Cereja. Vamos lá, exatamente. O Festival da Cereja, como disse muito bem o Gabriel, vamos na 6ª edição com um programa excelente, recheado de muita animação. Animação que é feita pelos nossos grupos da terra, desde os rãs folclóricos, aos grupos de danças e cantares, às nossas duas bandas de música de Sansepriano, a nova e a velha. E depois vamos buscar também 3 grupos de música tradicional portuguesa de nome nacional, para animar durante 2 dias, no dia 2 e dia 3 de junho, o Festival da Cereja, e que nós queremos muito divulgar e pedir às pessoas... Andamos a falar no Festival da Cereja, mas ainda não falamos da própria Imente Dita. Na própria Imente Dita. Que estará lá acessível. Muito acessível. Eu já posso dizer que é para vocês não serem enganados. E os meus vendedores, os meus produtores de Cereja, a quem eu agradeço, que estão neste momento... Mais de 100? Mais de 100. São cerca de 150 vendedores, que estarão na praça, no largo da feira, para vos vender Cereja, para vos... A preço tabulado? A preço tabulado. Não passa de 1.99, portanto, e vão baixar... Não, não quer a Cereja. São magníficas, podem ver, são ótimas, são excelentes. E, portanto, temos imensa Cereja para dar, imensa Cereja para vender. Porque eu também sei que existem alguns produtores que vão oferecendo Cereja. Portanto, vocês vão lá para comprar e também para provar. São pelo menos 150 Cerejas. São 150 vendedores, serão no mínimo 150 Cerejas para provar. Não, mais. Não, dão mais que uma. Só um bocadinho que eu já acabei. Dão mais que uma. Uma ótima colheita. Tivemos um bocadinho de receio com o tempo, que houve uma altura em que arrefeceu bastante. Mas tenho-vos a dizer que a própria chuva que foi caindo durante estes dias foi dando à Cereja não só uma cor excelente, tornando-as mais carnudas e enormes, como vêem, e muito saborosas, muito doces, suculentas. São as melhores Cerejas do mundo. As notas. Só, só. Só, só. Apenas as melhores Cerejas. Só, só. É assim, nós temos vindo nas edições a aumentar muito. E, portanto, o que nós queremos, pelo menos, é que este programa, esta edição, esta sexta edição, pelo menos, apontamos para cerca de 15 mil pessoas neste dia em Rezende. No domingo. Portanto, no sábado menos e no domingo mais. No sábado menos, porque começa a festa às três da tarde e vai até às... E ainda há gente a trabalhar. E ainda há gente a trabalhar. Mas há Cereja durante todo o dia, dia do sábado e no domingo. No domingo. Portanto, e temos um programa vastíssimo que eu, se me permite, vou rapidamente falar. Para além da exposição de pintura, que vamos ter no posturismo, depois da mostra também de produtos ligados à Cereja em 15 estandes, dos vendedores da Cereja em cerca de 150... Estamos a falar de sábado. De sábado. Dos animadores, dos grupos de danças e cantagens, dos rãs folclóricos, à noite de uma tuna académica da Universidade de Coimbra, que eu também saúdo aqui. No domingo... Fogo de artifício. Fogo de artifício. No domingo, as nossas duas bandas de música que fazem uma arroada pelas ruas da vila e depois fazem um pequeno concerto... E dão-se bem as bandas. Dão-se bem. Pronto. Antigamente não. Pois, por isso mesmo. Antigamente não. Antigamente não, mas agora dão-se bem. Nessa tradição até do meu pai. Antigamente, no tempo dos meus avós, eles eram como uma claque de futebol. Exatamente. Era, era. Uma coisa muito simpática. Exatamente. Mas agora não, dão-se bem. As duas bandas de música, depois temos a atuação de um grupo de música popular portuguesa logo no início das 10 horas, quando começa a feira, propriamente dita. E o outro grupo, que é o... Canto da Terra. Canto da Terra. E terminamos com os Trovas ao Vento. Mas temos entretamente... A meio disto de tudo, a meio disto de tudo, temos realmente a nossa cereja em cima do bolo, que é o cortejo temático. E nós trouxemos parte do cortejo aqui à Praça da Alegria. Propunho aqui os vícemos, porque eles estão lindíssimos. Se lecione. Vamos lá. Obrigado. Cerejinha 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 Vai do Oriente A Marte Ao saco E o Luro Cerejinha Cerejinha Vieram das Ocidental Há vinte séculos atrás Ramos sem beleza igual Com flores brancas Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a parte Ao passar pelo rio Douro, beija-nos em Milaparte Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a parte Ao passar pelo rio Douro, beija-nos em Milaparte É preciso muito sol, é preciso muito frio Dá-se bem a cerejinha, cá deste lado do rio Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a parte Ao passar pelo rio Douro, beija-nos em Milaparte Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a parte Ao passar pelo rio Douro, beija-nos em Milaparte Um dia, se Deus quiser, vai andar de foguetão E até em Marte há de ser, rainha da explotação Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a parte Ao passar pelo rio Douro, beija-nos em Milaparte Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a parte Ao passar pelo rio Douro, beija-nos em Milaparte Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a Marte Ao passar por rio, douro, beija-me, tem mil a parte Cerejinha, cerejinha, vai do Oriente a Marte Ao passar por rio, douro, beija-me, tem mil a parte Do Sol nascente a Marte, significa que a Marte, e vou-lhe explicar porquê Porque nós na sexta edição do festival, os marcianos já descobriram Que existe no planeta Terra um concelho chamado Rezende Onde tem as melhores cerejas do planeta Terra, do mundo E portanto querem fazer uma importação, querem importar Portanto nós vamos exportá-las com aquele astronauta que ali está Que é oriundo de Rezende E vai a Marte levar as cerejas grandes É não perder o 2 e 3 de junho É não perder o agradecimento muito especial que eu tenho que dar À Doutora Ayana, que me fez a letra A música, ao professor Silvério E nós vamos embora, amanhã voltamos às 10 Até amanhã, até amanhã A música, até amanhã A música, até amanhã